Música Deu ruim Quebrou o iluminador Foi placa, foi tudo e ninguém sabe onde está Daqui também voou, só que voou para baixo É É galera, o Heron entregou a moto para mim assim Sem retrovisores É desse jeitinho que ela vai para o Moto Laguna Mas o pior não é isso Olha o que ele fez na moto Galera O homem veio e colocou aqui O Rosa S1000RR Galera É assim que eu vou ter que ir para o Moto Laguna Meu Deus do céu Já que não vai ter tempo de mudar Você é obrigado desse jeito, Heron Vai ter troco E aí Conta para mim o que vocês acharam Olha o que o homem fez Até com detalhezinho aqui Do adesivo do boy embaixo Com a logo do boy Tu é louco Com a logo do boy embaixo Obrigado.